O Jornal Mural foi um benefício para a gente, porque traz a informação em tempo real. Nós temos informações aqui no subsolo e às vezes até pessoas na superfície não tiveram ainda acesso, dependendo da hora que foi lançado. Já que nós trabalhamos 24 horas na mina e o jornal está no ar 24 horas. O recurso do Jornal Mural para a gente, todos os operadores da mina ficaram muito satisfeitos com essa inovação, porque aqui no subsolo a gente para instalar uma TV é só em época de copa, com muita dificuldade a gente para descer uma TV aqui. E hoje a gente tem a informação do mundo todo online, a gente recebe a informação aqui via Jornal Mural em tempo real. Nós vimos em todo esse tempo melhoria contínua e significativa de como informar, de como comunicar melhor os empregados. Num passado não tão distante, a gente tinha todo esse material impresso, em que era passar dessas informações na boca do poço, na descer da mina. Mas o mundo evoluiu. Nós saímos do papel, que era a impressão feita do jornal, e passamos agora através de monitores que nós temos na mina, onde são divulgadas informações que melhoram a comunicação, melhoram os aspectos de saúde, segurança e meio ambiente. Outro item importante é a agilidade na informação. Como o papel ficava transitando de turno a turno, Então hoje, com essa informação já disponibilizada em monitores, os empregados estão mais ligados nessa informação. E outra coisa importante, antigamente quando a pessoa não participava das reuniões aqui na boca da mina, na boca do poço, ele perdia essas informações. Hoje, se ele não conseguir participar dessa reunião, ele a qualquer momento, a qualquer horário, pode estar lendo as informações que são disponibilizadas no monitor. Uma maior agilidade da informação, uma maior acessibilidade, uma maior abrangência, atingindo a todos os funcionários da unidade, e também uma questão de sustentabilidade. Com relação à agilidade da informação, com essa ferramenta, com o Jornal Mural Eletrônico, a gente consegue transmitir de forma muito rápida, de forma ágil, a informação. Você tem uma ideia? Informações que no passado a gente tinha uma dificuldade de transmitir ao público que está no chão de fábrica da unidade, hoje é muito fácil, de forma muito rápida, eu consigo levar essa informação para esse público. Está certo? Com relação à abrangência, isso foi um outro ganho que a gente percebe. Então, hoje, a informação, através do Jornal Mural Eletrônico, atinge basicamente toda a unidade. Principalmente aqueles funcionários que trabalham na mina, a 450 metros de profundidade. Com relação à qualidade da informação, um ponto que eu gostaria de destacar é exatamente a facilidade e agilidade que essa ferramenta, que o Jornal Mural Eletrônico, nos traz, permitindo com que nós passemos informações relevantes e estratégicas, por exemplo, para todo o público envolvido. O Jornal Mural Eletrônico, ele trouxe como benefício para a gente a facilidade que os empregados têm para obter a informação, principalmente o pessoal da usina, que tem acesso ali no refeitório, e também para os empregados que não têm o correio eletrônico como uma de suas ferramentas. Então, ajuda para essas pessoas, essa facilidade a ter esse acesso às informações da empresa, tanto mundiais como internamente. Falar do Jornal Mural é falar de sucesso. Hoje, o Jornal Mural é um dos instrumentos mais importantes em massificação de informações para a gente aqui da mina. Pois, como é um jornal que fica no ar 24 horas por dia, ele atinge todos os nossos empregados, não só aqueles que trabalham no ar administrativo, mas todos os empregados que trabalham no turno, de uma forma mais rápida e mais eficiente. Lembrando também que no passado, hoje é uma tecnologia que está à disposição da gente, que é a televisão no subsolo. No passado, a gente acreditava que era impossível isso acontecer, pois a gente só tinha televisão no subsolo na época de Copa do Mundo, quando a gente fazia um trabalho dedicado e colocava o sinal lá para baixo. Hoje, nós temos essa tecnologia à disposição nossa 24 horas por dia. Então, isso é mais um sucesso, esse Jornal Mural. Obrigado! Tchau! Obrigado.